Oi meninas, eu resolvi gravar esse vídeo pra mostrar a malinha de maternidade do Enzo e eu não vou tirar nada do pacote, eu vou só falar o que eu tô levando dentro de cada saquinho inclusive eu tô até terminando de arrumar ainda, mas então eu resolvi gravar logo pra mostrar a bolsa dele é essa aqui ó, só um deles, né? Assim, bem espaçosa, mas ela não tem bolsinho do lado de fora, e por dentro assim, e aqui dentro eu coloquei a primeira embalagem, que são da segunda troca e a saída da maternidade. Aqui dentro tem poeiro, o saquinho pra colocar, né? Tipo uma mantinha, algumas fraldas, tem mais fraldas aqui embaixo, aqui tem a saída de maternidade, que é vermelha, aqui tem uma outra troquinha azul, bom, aqui tem uma outra troca, que eu ainda tô organizando, mas todas elas são assim ó, em saquinhos, aí aqui dentro dessa tem um coelhinho, um padrãozinho e uma fraldinha, luva, meia e o macacão. Nesse caso aqui, todas essas roupinhas, elas estão mais ou menos, estão formadas dessa forma. Quando não é bode, calça, meia, luva e o macacão, é o pagãozinho, a luva, meia e todos tem um luvinho e toquinho. Aí aqui, eu tô levando as restantes das fraldas e algumas peças extras, caso a gente fique mais do que dois dias no hospital, porque ainda não sabe. Aí aqui dentro desse saquinho tem mais luvas, mais sapatinhos, menos, caso sujo, né, fraldas, eu tô levando essas daqui ó, que os primeiros 100 dias acumulam muito. Tem aqui dois macacões, bode e um ou dois conjuntos de pagões. Aí aqui tem mais uma pouquinho, e as fraldas de boca e uma toalhinha de banho extra, que a principal já tá aqui. Tô levando também essa manta aqui, essa mantilha, na verdade, que ela é mais acolchoada e que eu vou colocar ela naquele bercinho, né, onde ele vai ficar. E um cobertorzinho, porque o bebê sente frio, né, então eu vou levar esse cobertorzinho aqui, ó, que ele é bem fiofudinho e vai ajudar. A primeira troca dele, eu vou colocar dentro dessa outra bolsinha aqui, que é separada, que é a menorzinha, que já vai ficar direto, né, entra com ela, e o resto vai depois, que eu entrar, porque eu vou colocar aqui. Aí aqui, ó, que tá dentro desses saquinhos de tela, eu comprei esses saquinhos de uma amiga na internet, então eu não sei te dizer aonde vem, mas se não tiver esse tipo de saquinho de maternidade, também tem a opção do plástico, né, com aquela sacolinha. E aí aqui dentro eu tô levando a primeira troca dele, que é o macacãozinho pequenininho. Voltando aqui, porque minha filha começou a gritar. Então aqui dentro tem um macacãozinho pequitito, pra recém-nascido, de plush. Tem azul, né, tem uma toquinha, pra combinar, bem pequenininha, luva, sapatinho, fraldinha, um joguinho de pagão, que são esses aqui, ó, a blusinha, um coletinho, né, e uma calça. Aí no lugar, esse daqui não tem coero, porque eu vou colocar só essa mantilha aqui, ó. Eu vou colocar essa mantilha da Tiglo, e depois eu vou colocar a mantilha que tá aqui, ó. E uma fraldinha de boca também tem. Eu não vou ficar tirando do saquinho, porque eu não acho necessário, né, mostrar exatamente os detalhes de cada peça, até porque eu nem ia gravar o vídeo, eu resolvi gravar pra mostrar como eu montei, né. Agora vamos pros produtos de higiene. Bom, falando de questão da higiene... Bom, eu vou usar essa necessária aqui, que eu usei ela na minha filha, que tá com dois anos e meio. Então, como ela ficou guardada com pouco luz, eu vou usar ela. Então, vamos lá. As fraldas já estão, né, dentro dos outros saquinhos. Então, meninas, voltando aqui, é porque gravar com criança acordada é complicado, né. Então, o que que eu tô levando pro Enzo de higiene? Assim, são poucas coisas, porque eu nem sei se vão dar banho nele lá, ou se eu vou ter que dar só em casa. Eu não sei muito bem como tá funcionando essas coisas. Quando eu tive a Camília, dois anos e meio, sim, deram banho, usaram os mesmos produtos que eu tô levando pra ele, foi tudo tranquilo. Ela tomou dois banhos, um ao nascer e o outro antes de vir embora no dia seguinte. Aqui, agora, eu não sei como que tá funcionando, porque eu tô em cidade diferente, não sei o sistema ainda, também não procurei saber. Bom, o que que eu tô levando aqui? Dentro dessa necessária, eu vou levar dois lenços umedecidos, porque eu não sei se ele vai ter alguma alergia, alguma coisa assim. Eu tô levando esse daqui pra recém-nascido da Johnson. E esse outro aqui que eu ganhei, que é a mamãe e bebê. Na verdade, eu ganhei esse aqui, um pequititinho, que vieram junto com essas miniaturas aqui. Mas eu vou levar esse pacote maior. E aí, eu também tô levando esse talcum creme aqui. Ele é muito bom, eu já uso na minha filha. Vou levar também. Esse champuzinho aqui, que ele é dos pés e a cabeça. É muito bom, bem gostoso. E eu uso na Camille desde que ela nasceu. Ela nunca apresentou nenhum tipo de alergia. E também tô levando essa água de colônia aqui, mamãe e bebê. Mas eu não vou aplicar nele. Eu vou passar um pouquinho na roupinha, alguma coisa assim, só pra ter um perfumezinho suave. E eu vou levar essa mamadeirinha aqui, pro caso de eu não tá conseguindo sair o leite, alguma coisa, as enfermeiras talvez vão querer dar. Então, elas podem usar esse daqui. Porque eu ouvi falar que usam seringas no hospital pra aplicar o leite na boca do bebê, enquanto que a mãe não tem ainda o leite suficiente. Mas eu espero em Deus que eu não precise usar. De qualquer forma, eu vou levar. E vamos ver o que que vai dar. Tô levando também essa escovinha aqui. Não tenho pente, mas eu acho que ele nem vai ter cabelo. Tô levando essa escovinha aqui, personalizada. De ursinho, muito fofa. E claro, eu vou levar a chupeta. Lógico que eu não vou levar assim, igual, tô passando o dedo aqui agora e tudo mais. Eu vou esterilizar ela, colocar ela no suportezinho que tá lá na cozinha. Porque eu quero que ele use bico sim. Porque ajuda bastante e não influencia, como dizem por aí, com a amamentação não. Não tem nada a ver. Então, essa vai ser a primeira chupetinha do Enzo, da mam, que eu mandei fazer. E eu vou levar. Eu tô levando também esse suportezinho aqui, que é pra sugar a sujeirinha do nariz. O líquidozinho. Porque sempre fica, né, aquela secreção. Então, eu quero usar nele. Depois, mesmo eles tendo tirado lá, quando nascer, eu quero levar. E eu tô levando essa chupetinha aqui, de reserva, da Lolly, 0 a 6 meses também. Isso aqui, com o bico ortodôntico um pouco diferenciado do da manca. Só que a chupetinha é bem pequenininha. Aí eu não sei qual que ele vai se adaptar melhor. Eu prefiro essas aqui. Então, é isso, meninos. Esses são os produtos de higiene que eu vou levar pro Enzo. A malinha dele, vocês já viram como que tá. E eu vou passar aqui, só pra mostrar tudo fechadinho pra vocês, como que ficou, tá bom? E também tem essa outra bolsa aqui, que eu esqueci de mostrar. Que é da Natura, que veio, que eu comprei ela, que veio com aqueles kits maiores, né? Ela veio bem completa. E eu vou usar ela pra colocar algumas coisas dele. Aqui dentro tem o trocador. Aí aqui eu vou colocar a pasta com documento, essas coisas. E a minha toalha. E as minhas coisinhas, que são bem poucas. Que eu vou levar só dois vestidos mesmo. Toalha. Escova. Tem essas coisas de higiene. Mas eu ainda não sei se eu vou gravar vídeo sobre isso, não. Tá bom? Então, é isso, pessoal. Espero que vocês gostem, tá? E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.